Amados, amadas de Deus, iniciamos a Semana Santa neste Domingo da Paixão de Nosso Senhor. Nós conhecemos mais popularmente como Domingo de Ramos, porque o primeiro gesto neste domingo é lembrarmos a entrada de Jesus na Cidade Santa de Jerusalém e a multidão que o acolhia com os ramos de palmeiras, de oliveiras e os mantos pelo chão. Mas é o Domingo da Paixão, por isso todos os anos ouvimos dos Evangelhos a Paixão de Nosso Senhor, este ano do Evangelista São Marcos e na Sexta-feira Santa ouvimos a narração de São João. Mas, neste Domingo da Paixão, nos cabe uma pergunta. Quem é esse homem? Quem é esse homem que o mundo todo para lembrar os fatos históricos que aconteceram há dois mil anos atrás? Quem é esse homem pelo qual as igrejas lotam para ouvir a história da sua morte? Quem é esse homem que, em todos os lugares da terra, sejam multidões como essas que temos visto aqui ao longo desse dia, ou pequeninos grupos, em lugares até mesmo de perseguição, as pessoas se reúnem para ouvirem o relato da última semana da sua vida? Esse centurião romano que nós ouvimos ao encerrar o Evangelho de hoje, que quando viu que Jesus estava morto, pôde declarar, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esse que, quando deu seu último suspiro, a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo. A cortina é o que separava o santo dos santos de todo o resto do grande templo de Jerusalém. Quando ele morreu, todos começaram a ter acesso direto a Deus. Esse homem é aquele que recebeu o nome que está acima de todo o nome, ao qual todo o joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse homem é Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho da Virgem Maria. É por ele que nós estamos aqui. É a sua paixão que nós estamos celebrando. É a sua maneira de entregar-se por completo à morte e morte torturante de cruz. Mas, queridos filhos, é necessário que não nos esqueçamos de uma coisa muito simples. Tudo isso teve uma razão. Tudo isso teve um motivo. E o motivo não foi a rixa dos judeus com o nosso Senhor. O motivo pelo qual tudo isso aconteceu, não foi porque os poderosos do seu tempo começaram a se implicar com a fama que Jesus estava levantando. Isso foi uma forma de tudo isso se dar. Mas o motivo real pelo qual tudo isso aconteceu, o profeta Isaías já havia anunciado. Ele carregou as nossas dores. Eram as nossas culpas que ele levava. No seu corpo eram as nossas enfermidades e por suas chagas nós fomos curados. A minha e a sua vida é o motivo pelo qual o Filho de Deus se deixou ser entregue pelos judeus, ser torturado pelos romanos e ser crucificado no Calvário. A minha e a sua vida é o motivo pelo qual o Filho de Deus se deixou ser entregue pelos judeus. E isso é de grande importância para que eu e você entendamos o sentido e o valor que a nossa vida tem. O sentido e o valor. Por isso a minha e a sua vida não pode ser vivida de qualquer forma. Nós não podemos nos contentar com qualquer coisa. Não é possível. Não é possível que o Filho de Deus tenha se dado, que o Filho de Deus tenha se entregado à morte. E de repente a gente se contente com uma vida mais ou menos. Com uma vida de qualquer jeito. Que se o rio correr para baixo está bom, se o rio correr para cima está bom também. Não. É necessário muito mais. A minha e a sua vida custou um preço muito alto. O sangue de Cristo. Fostes resgatados por preço alto. Não de ouro nem de prata, diz São Pedro. Mas pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. A olharmos para cada pessoa, como eu tenho a oportunidade de olhar aqui de cima. E poder enxergar vocês aqui todos os domingos. E dizer que bom. Que bom que eles entendem. Que bom que eles estão entendendo. Que bom que compreenderam que são valiosos. Que são preciosos. E que aqui estão para fazer valer a pena todo o sofrimento do Filho de Deus. Que bom. Mas Ele nos chama a mais. Ele nos convida a oferecermos mais. A podermos testemunhar. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Que por mim deu a vida. E que por isso esta minha vida precisa ser vivida da melhor forma possível. A paixão de Cristo. A entrega de nosso Senhor na cruz do Calvário. Fez com que inaugurasse um novo tempo. A criação. Aquela que lá no livro do Gênesis nós ouvimos ser criada. Ela é recriada do lado aberto de Cristo no Calvário. Nasce uma nova humanidade. Nasce um novo povo. Do lado aberto de Cristo é que nós fomos resgatados. Para o céu. Para a vida eterna. Amados e amadas. Ao iniciarmos esta semana santa. Nós temos que ter no coração. E temos que ter na nossa mente. Sempre esta realidade. Eu sou o motivo pelo qual o Filho de Deus viveu tudo isso. O amor dele por mim. O amor dele pela minha vida. É que o levou a entregar-se de forma. Tão aterrorizante aos olhos do mundo. Mas quanto amor nós podemos perceber. Quando aprendemos a olhar com os olhos de Deus. Eu não sei como você costuma olhar o crucificado. Como você costuma ler esses relatos da paixão que os evangelhos narram. Porque muitas vezes isso tem se tornado uma coisa tão banal. Se vive isso. E até mesmo as nossas semanas santas. Se nós não tomamos cuidado. Virá apenas mais algumas celebrações. Com alguns ritos um pouco mais demorados. Mas sem o sentido que verdadeiramente isso tem. Por isso a igreja na sua sabedoria e na sua pedagogia. Nos coloca já no primeiro dia da semana santa. A paixão de Cristo para ser escutada por todos os católicos na terra. Para que a paixão de Cristo esteja no centro de tudo. Para que possamos compreender e entender. Que o sofrimento do Filho de Deus. É algo que precisa estar sendo atualizado a todo instante e a todo momento. E aí então nós vamos ir percebendo. O valor que isso tem. E os frutos que isso gera. Quanta mudança de vida. Quanta conversão. Quanta vida nova brota. Todas as vezes que a paixão de Cristo se renova. E ela se renova. Todos os dias. Quando a Eucaristia é celebrada. Em todos os altares da terra. Se atualiza. A entrega de nosso Senhor. Mas Padre. O Senhor está dizendo tudo isso aí. E na minha vida. O que que isso tem a ver na minha vida. Meu filho, minha filha. Tudo. Tudo. A paixão. A paixão de Cristo. O Senhorio desse. Que como rei. Entrou na cidade de Jerusalém. Montado num jumentinho. Humilde. Entrou como rei. E agora no Evangelho nós descobrimos qual foi o seu trono. O seu trono foi a cruz. A sua coroa foi de espinhos. E tudo isso. Para que. A minha existência e a sua. Ela tem um sentido e uma razão. A paixão de Cristo tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. Porque é graças a ela. Que tudo se fez novo. Que tudo se renova. Que ele faz novas todas as coisas. Porque na hora em que souberam. Que o soldado. Com a lança. Transpassou o peito. E furou o coração de Jesus. Muitos foram embora decepcionados. Porque tudo no que haviam acreditado. Tinha acabado ali. Mas nós sabemos. Que aquilo foi só o começo. Dali. É que tudo começou. É ali. Naquele coração. Transpassado por aquela lança. Que nasceu. Um novo povo. Foi ali. Que a igreja nasceu. Queridos filhos. Queridos filhos. Hoje é o dia. Em que nós podemos. Na hora em que nós comungarmos hoje. Pedimos a Deus. A graça de podemos nos encostar. No peito aberto de Jesus. E sermos lavados no seu sangue precioso. E poder dizer. Senhor. Faz novas todas as coisas. Renova. Renova as minhas forças. Renova a minha saúde física. Renova a minha saúde espiritual. Senhor. Renova os meus sonhos. Os meus projetos. O meu anseio de santidade. Renova o meu desejo de céu. Renova, Senhor. As forças para que eu dê conta. Da grande missão. De conduzir a minha família. Em caminhos de santidade. De educar os meus filhos para o céu. Do teu coração. Nasce. Uma nova criatura. Então que eu seja esta nova criatura. Faz novas todas as coisas, Senhor. A partir. Daquilo que trago no meu coração. Nos encostarmos. No lado aberto de Cristo. Sempre que rezo a Via Sacra. Eu fico a imaginar. Esta Via Sacra que nós estamos rezando. Quando. Na décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. E é colocado no colo de Nossa Senhora. E aí a meditação diz. Quisera eu ficar ali todo o tempo com ele. Suas mãos. Tocá-las. Colocar a sua cabeça no meu peito. Quando eu fazia. Quando ele era pequenino. Ficar ali com ele. Diz Nossa Senhora. Na meditação da Via Sacra. Que nós possamos hoje. Quando comungá-lo. Na Eucaristia. Nos reclinarmos. Tê-lo todo em nós. E dizer Senhor. Não permita que eu me afaste de vós. Não deixa. Que eu me separe de vós. Me permite estar unido a ti. Na tua paixão. No teu sofrimento. Porque eu também tenho os meus sofrimentos. Não tenha medo de dizer isso para ele. Senhor. Senhor os teus sofrimentos. Me dão força para vencer os meus. A tua cruz. Não me deixa desistir. Das minhas cruzes. Aquilo que enfrentastes. É o que me dá coragem. Para enfrentar. Tantos caminhos de calvário. Que tenho. E queridos filhos. São tantos. São tantas as cruzes. São tantas as situações. Que enfrentamos. Que só nos é possível. Passar por tudo isso. E enfrentar tudo isso. Se olharmos para Jesus. E por aquilo. Que ele suportou. Por mim. E por você. Que esta semana santa. Que esta semana santa. Que estamos iniciando. Que as celebrações. Que vamos viver ao longo desta semana. Possa nos ajudar a compreender. O sentido e a razão de tudo isso. É para que eu e você. Não desistamos da vida. Com as alegrias. E com as tristezas. Com os osanas. Como Jesus ouviu. Quando entrou em Jerusalém. Com os crucifica. O crucifica. Que ele ouviu. Quando estava sendo julgado. Que as situações. Em que somos trocados. Como ele foi por Barrabás. Nos ajude a enfrentar tudo isso. Sabendo. Que é da paixão de Cristo. Que nós recebemos força. Para viver os dias da vida. Que o Senhor nos dá. Eu não sei. Quais são as suas cruzes. Tem gente que talvez. Tenha a cruz pesada. De uma família. De filhos. De uma enfermidade. De sonhos que não conseguem sair do papel. De não conseguir. Dar mais passos. Por conta. De tantas situações. Mal resolvidas. Num passado. Talvez a cruz de um pecado. Que você. Já até pediu perdão a Deus. Mas que não consegue se perdoar. As suas cruzes. Não são mais pesadas. Que a de Jesus. E ele. Que carregou a dele. Que foi crucificado. Que morreu e que ressuscitou. Hoje me diz. E te diz. Deixa eu ajudar você. A carregar a sua. Me deixe ajudar. A carregar a sua cruz. Vamos. Não pare. Não desista. Não esmoreça. Vamos em frente. Vamos adiante. Está difícil. Mas não pare. Está complicado. Mas não desista agora. Você já chegou até aqui. Vamos. Vamos em frente. Porque após a cruz. Tem ressurreição. A cruz não derrotou. Aquele que é o filho de Deus. E ela continua sendo derrotada. Por nós que somos os filhos de Deus. Amados e amadas. Vivamos esta semana com essa certeza. Hoje o evangelho terminou. Dizendo. Que Jesus expirou. E entregou a sua vida. No próximo domingo. Nós vamos chegar aqui. E quando o evangelho for proclamado. Vai ter um anjo sentado. No sepulcro. Dizendo. Ele não está aqui. Porque procurais entre os mortos. Aquele que ressuscitou. Deus sempre vence no final. Deus sempre vence. Não tenha medo da cruz. Não desista. Diante das dificuldades. E dos sofrimentos. Se apoie. Naquele que venceu. E vença com ele. Louvado seja. Louvado seja.